A melhor esposa e mãe que existe. Como é bom começar o dia comemorando a chegada de uma nova idade de uma pessoa tão querida. Espero que os melhores sentimentos façam sempre parte da sua vida e que você continue sendo essa esposa maravilhosa por muitos e muitos anos ainda. O mundo inteiro sabe o quanto me sinto surtudo por ter recebido você na minha vida. Uma pessoa que tem o poder de me alegrar sempre quando preciso e que ainda por cima se tornou uma mãe incrível que me proporcionou uma família linda. Que a felicidade inunde completamente a sua vida tornando qualquer adversidade muito mais fácil de superar. Espero que os seus sonhos possam ser concretizados e que a cada dia que passe se sinta uma mulher ainda mais realizada. Parabéns meu amor. Eu te amo. E agora você vai ouvir alguém que também é muito especial na sua vida. A nossa filha. Oi mãe, sou eu, a Lara. Mamãe do meu coração, hoje é seu dia especial. Quero quando ele acabar, você sinta seu coração inundado de amor e alegria. Feliz aniversário. Você é a melhor em tudo. Melhor mãe, melhor mulher, melhor amiga. Você é muito especial e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Você é uma inspiração para mim e também minha melhor amiga. Parabéns mamãe e seja sempre feliz. Te amo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto